Logo pela manhã os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes. Os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou. Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo. Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Crucifica-o! Pilatos perguntou. Mas, que mal ele fez? Eles porém, gritaram com mais força. Crucifica-o! Pilatos querendo satisfazer a multidão soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio isto é o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara. Cuspiam nele dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Sirene, pai de Alexandre e de Rufo que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Golgota que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação, o rei dos judeus. Com Jesus foram crucificados dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam insultavam balançando a cabeça e dizendo Ah! Tu, que destróis o templo e o reconstróis em três dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, lombavam entre si, dizendo A outro salvou a si mesmo, não pode salvar. O Messias, o rei de Israel. Que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia houve escuridão sobre toda a terra, até às três horas da tarde. Pelas três da tarde, Jesus gritou com voz forte. Eloi, Eloi, Lamassabachthani? Que quer dizer? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo Deixai. Vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Todos se ajoelham um instante. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto abaixo em duas partes. Quando o oficial do exército que estava bem em frente dele viu como Jesus havia expirado disse. Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação.